Octonautas aos seus postos Capitão Polar, quase Pepe Explorar Salvar Proteger Octonautas Os Octonautas e a Baleia de Bossa Albina Os Victors? Capitão, está lá fora Eu vi uma Mas que confusão é esta? Está alguma coisa lá fora E é enorme Gigantesco, eu vi É enorme, é branco E fazia um barulho assim Capitão, veja isto Consegui tirar uma fotografia, mas não sei o que é É isso, foi mesmo isso que eu vi Mas o que será aquilo? É tão grande como uma baleia Mas normalmente as baleias são cinzentas Sim, companheiros Esta não é uma baleia normal Esta é uma baleia fantasma Baleia fantasma? É uma criatura tão manhosa Tão pálida e fria como o luar Ergue-se das profundezas da noite E assusta todos os navios que passam Seja o que for, parece estar muito triste Ou pode estar ferido Ou precisar da nossa ajuda Por isso vamos à procura da suposta baleia fantasma Quase Liga o Octo Alarme Octonautas, às vossas posições Octonautas, vamos em busca da tal baleia fantasma Perita Se houver alguma coisa lá fora Isto vai ajudar-vos a encontrá-la no escuro Uma espreitadela através deste detetor de fantasma E conseguem vê-la pelo calor que amana do corpo Detetor de fantasma? Com mil raias e coriscos Pronto, Pepe? Estou Vamos lá Perita, abre a escutinha É para já, capitão Aquele patife deve andar por aqui Por ali Parem Aquele recife de cor-de-rosa está a emitir estranhos padrões de calor Seja o que for que procuramos, deve estar ali É melhor irmos lá ver Octonautas, vamos investigar Parece que há qualquer coisa de estranho neste recife Capitão, veja isto É branco por baixo Deixa-me lá ver Isto não é um recife Salta Vamos lá A baleia fantasma Sabia que era um truque Anda cá, meu Acalma-te quase Ainda não sabemos com o que é que estamos a lidar Vem aí outra vez Mas o que é que foi? Nunca vir uma baleia queimada pelo sol? Isto pode ser mais um truque Uma excerta nem ser um fantasma Fantasma? O que é que estão a chamar fantasma? Sou uma baleia de bossa E por acaso sou toda branca Boa, mas tu és cor-de-rosa? Eu estou com um grande escaldão E não é nada bom sentir-vos a andar por cima das minhas costas Ui, que isso deve doer muito Ah, bom, a culpa é minha Ontem passei demasiado tempo perto da superfície E apanhei muito sol Com uma queimadura dessas Devias manter-te no fundo do mar Longe do sol Isso que é eu Mas tenho de vir à superfície De 15 em 15 minutos para respirar O sol deve estar quase a nascer Se não fizermos qualquer coisa A tua queimadura vai ficar ainda pior Já sei o que fazer, capitão Uma solução de 100 ml de supercreme Pós-solar amaciador Resistente à água Pepe? Fiu, sim, capitão? Acho que vamos precisar de mais creme Muito mais Mas este era o meu último frasco Deixa-me ver É composto por água Composto por lodo E muco de cogumelo coral Cogumelo coral? Já sei! Estás a falar do quê? Uma vez, nos meus dias de pirata Dei à costa numa ilha deserta A única coisa que me impediu de assar ao sol Foram os cogumelos coral Crescem nos baixios E produzem o seu próprio óleo Um creme pós-solar caseiro Parece-me horrível Parece-me perfeito Vamos a isso! Calma, quase Não temos muito tempo Para encontrar os cogumelos coral E trazê-los de volta Antes do sol nascer Tens que vir connosco Desculpem, amigos Mas não estou em condições De nadar até tão longe Isto dói Então, se Maomé não vem à montanha A montanha vai até Maomé E como é que movemos uma baleia? Alerta, perita Vamos precisar da ajuda de um alfa É para já, capitão Qual dos alfas quer? Podes mandá-los todos Octonautas Temos de ser muito rápidos Temos de levar esta baleia até aos corais Antes do nascer do sol Aguenta-te, amigo Estamos quase a chegar Devemos encontrar alguns cogumelos coral ali Espetacular Uma baleia de poça albina Albina? De vez em quando Nasce uma baleia completamente branca Albina Uma espécie merraro, sem dúvida Ouve, amigo Não posso ficar debaixo de água para sempre Preciso de respirar Capitão A baleia tem de respirar Muito bem Quase aí Estás a ouvir-me? Sim, capitão É lá se tens cuidado Perita Diz-me, estás aí? Pronta, capitão Temos de trazer o nosso amigo à superfície Para respirar Preparem-se para emergir Octonautas Mãos à obra Temos que nos despachar O sol deve estar quase a nascer Corromelos coral à nossa frente Oh, não Parece que temos companhia Um exército de lulas Damos a volta A esta velocidade não temos tempo para dar a volta O que é que vamos fazer, capitão? Um mergulho de emergência Essa ideia não me agrada nada Os corais são o nosso objetivo Arrancamos aos três Um Dois Três Grande melhor obra, sim senhor Excelente trabalho, Octonautas Mas ainda temos muito para fazer Não estamos a fazer mal ao coral, pois não? Os cogumelos coral são resistentes e não se fixam a lado nenhum Não se importam de andar às voltas Mais um bocadinho E... Terminamos Um coral que produz creme pós-solar Não fazia a mínima ideia Nem eu fazia a ideia que havia uma baleia branca e cor de rosa Obrigado Já me sinto melhor Boa, amigos Mas tens de ter cuidado para não apanhares muito sol Vamos tirar uma foto Espera Ei Tem mais cuidado, amigo Ops Perfeito Com activa Obrigado Bom Am Am Dom Am Transcrição e Legendas Pedro Negri